A CIDADE NO BRASIL Pinguins são muito bons de pegar peixes E bambolear E eles gostam de nadar Se olharem através da parede de vidro, vocês podem ver os pinguins nadando embaixo d'água Nossa! Eles são mesmo bons nadadores Sim, é por isso que nós temos essa piscina caprichada pra eles Muito interessante! Obrigada, Senhora Crocodilo e Senhor Leão O prazer é nosso, Senhora Gnu Gazela! Claro que sim, Mãe Gazela Qual é o próximo animal que nós vamos encontrar? Eu consigo ver! É muito alto! É uma girafa! Sim, aquele é meu pai Ele é o tratador do zoológico Olá! Eu sou o Senhor Girafa! Olá, Senhor Girafa! Que tipo de animal o Senhor está cuidando? Vejam se conseguem adivinhar Olhem lá! Tem um viveiro! Deve ser um animal selvagem que voa! Deve estar escondido! Nos observando! Esperando! Para agarrar! Uhul! Borboletas! Senhor Girafa cuida das borboletas Está na hora da refeição das borboletas? Sim! E as borboletas pegam toda a comida que precisam dessas flores! É incrível como elas podem viver só com a comida vinda das flores! Eu gostaria de sobreviver apenas comendo flores! É! Toda essa conversa de comer me deixou com muita fome! Eu também! Agora é a hora da nossa refeição! O que tem para o almoço hoje, Senhor Leão? Agora caixa de lanche para todo mundo! Tanduíche, suco de fruta e uma maçã! Vamos ter um piquenique em caixa! Calma, pessoal! Viva! Nossa casa ainda não está terminada! Meu pai ainda está acabando de construir! Uau! Este é o Senhor Toupeira! Ele é muito bom em cavar! E aí, o que achou do seu novo quartinho, Molly? É lindo e aconchegante! Essa é minha nova amiga, Peppa! Olá, Senhor Toupeira! Prazer conhecê-la, Peppa! Papai Pig chegou para buscar a Peppa! Olá! Olá! Olá, Papai Pig! E que posso ajudá-lo? Sabe onde a família da Molly Toupeira mora? Sim, eles se mudaram para baixo de nós! Para baixo de vocês? Sim! É muito empolgante! Olá, Papai! Olá, Senhor Pig! Vamos entrar? Por favor, não repare a bagunça! Estamos construindo uma extensão! Posso dizer que sou especialista em extensões! Me avisem se precisarem de conselho! É muita gentileza sua! Sim, precisamos de muitos profissionais para construir uma casa! Encanadores, eletricistas, arquitetos... Na verdade, o Senhor Toupeira e eu estamos construindo tudo sozinhos! Oh! Olá, Senhor Pig! Olá, Senhor Toupeira! Ah... Que lugar interessante é este aqui? Obrigado! Ainda preciso cavar um pouco mais, porque... Como fez para escorar o teto? Isso é viga de aço ou de concreto? Viga? O que tem uma viga? Bem... A melhor coisa de cavar uma casa é que você pode fazer o que quiser e onde quiser! Pode fazer uma porta aqui... Ou uma porta aqui... Ou até mesmo uma bem aqui em cima! Olá, Senhor Coelho! Oh... Olá! Olá, Senhor Toupeira! Espero que não se importe, mas acabei de abrir uma entrada em seu chão! Uma entrada no chão? Hum... Mas que boa ideia! Aceita uma xícara de chá? Com quem está falando, Senhor Toupeira? É que eu estava falando com o Senhor Coelho! Olá, Senhora Toupeira! Olá! Como vai, Senhor Coelho? Este é o Centro de Lazer Infantil, onde todos os brinquedos são fofinhos! Então as crianças podem pular, balançar, se espremer, escorregar e brincar! Isso é ótimo! As crianças estão se divertindo muito! É sim! Só espero que a gente consiga tirá-las no fim! As criancinhas ficaram brincando o dia inteiro! Hora de ir embora, crianças! Foi uma festa muito boa, não foi, gente? Sim! Vocês se divertiram? Sim! Prontos para ir para casa agora? Não! Minha nossa! Nunca vamos conseguir tirá-los daí! Só tem uma solução para isso! Eu vou tentar entrar! Boa sorte! Estou presa! Socorro! Não se preocupe! Eu estou indo aí! Falta pouco! Ah, não! Estou presa também! Socorro! Olá! O Senhor Elefante chegou para buscar Edmund Elefante! Senhor Elefante! Socorro! Estamos presas! Não se preocupem, senhoras! Vou tirá-las daí! Não! Não! Vai ficar preso! É uma armadilha! Ah! Estou preso! Papai Pig, Peppa e Suzy chegaram para buscar George! Ah! Mas que criancinhas tão comportadas! Ah! Onde é que estão seus pais? Socorro! Socorro! Estamos presos! Oh! Oh! Isso geralmente acontece comigo! E isso vai acontecer comigo! Não vai? Eu vou entrar nesse brinquedo e vou ficar preso! Eu e a Suzy podemos entrar! Somos menores! Agradeço a gentileza, mas é uma tarefa para mim! Como adulto, eu devo fazer isso! Mas, papai! Não se preocupe, Peppa! Se eu ficar preso, eu ligo para o serviço de resgate! Ah! 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 É! Estou preso! E olhem por onde andam, então! O Dr. Nosso pardo está rolando com a lina abaixo! Ai! Ai! Ele rolou para um arbusto cheio de espinhos! E ele bateu na árvore! E as maçãs caíram na cabeça dele! Ah! Minha nossa! Chame uma ambulância! A ambulância já está aqui? Ah, sim! Todo mundo para dentro da ambulância! Olá! Não se preocupe, Dr. Urso pardo! Estamos aqui para cuidar do senhor! Obrigado, mas acho que eu não preciso de ajuda! Eu sou o médico! Esqueceu? Sim, mas precisamos fazer as verificações! Eu realmente não acho que seja... Nem mais uma palavra! Crianças, o que nós faremos primeiro? Vê se ele está acordado! Muito bem, Peppa! Você está acordado, doutor? Sim! Ótimo! Ele está acordado! É muita gentileza de todos vocês, mas... Quem sabe o que faremos agora? Vamos perguntar o nome dele! Sim, mas é que neste caso não é... E qual é o seu nome? Doutor Urso Pardo! Agora nós perguntamos o que aconteceu! Vocês viram o que aconteceu? Eu tropecei naquela bola e caí colina abaixo! Isso foi uma grande atrapalhada, não foi? Onde é que está doendo, doutor Urso? Está doendo em toda parte! Diga onde está doendo mais! No meu braço, na minha perna e aqui também na minha cabeça! Nós só precisamos enfaixá-lo todo! E como o senhor foi um doutor muito valente, vai ganhar um adesivo! Crianças, agradeçam ao doutor Urso Pardo por ele ter nos dado uma demonstração tão maravilhosa de como uma ambulância funciona! Obrigada, doutor Urso Pardo! Foi uma satisfação! O doutor Urso Pardo adora ambulâncias! Todo mundo adora ambulâncias! Não se preocupe, eu sou o Super Pedro! Ai! Oh, puxa! O que aconteceu? Tidás caiu em cima do nariz do Pedro! Meu nariz está doendo! Pobre Pedro! Eu vou chamar o médico! Doutor Urso Pardo falando! Pancada no nariz, é isso? Eu já estou indo! Olá! Cadê o paciente? Aqui! Meu nariz está doendo! Entendo! Diga A! A! Você precisa de um curativo! Pronto! Com isso vai se sentir melhor! Pronto! Os meus óculos não estão funcionando! Os óculos do Pedro estão cheios de lama! Oh, doutor Urso Pardo, pode consertar os óculos do Pedro? Não, não posso! Precisa de um oftalmologista para isso! Oftalmologista é um médico que entende de óculos! O meu pai é oftalmologista! Alô, doutor Pony falando! Um par de óculos que não funciona, é isso mesmo? Eu já estou indo! Olá, papai! Olá, filho! Me diga o que está acontecendo! Os meus óculos não estão funcionando! Consegue ler esta placa? Não, os meus óculos não estão funcionando! Acho que esses óculos precisam de uma boa limpeza! Veja se melhorou! Sim! Obrigado, papai! O doutor Pony consertou os óculos do Pedro! Legal! Obrigada, doutores! Tudo está de volta ao normal! Machidos também precisam de ajuda! Olha só! Hum, suas patinhas estão balançando no ar! Parece que está virado ao contrário! Os doutores podem ajudar uma tartaruga em apuros? Não! Infelizmente, nós não cuidamos de animais! Ou! Chame um veterinário! Veterinário é um médico de animais! Prontinho, Peppa! Esta é a sua altura! Eu estou mais alta do que antes! É porque você está crescendo, Peppa! Agora é a vez do George! Pronto, George! Esta é a sua altura! Eu sou mais alta do que o George! Não se preocupe, George! Quanto mais velho, mais alto vai ficar! Sim! Mas eu sempre serei mais alta do que você, George! Porque eu sempre serei a sua irmã mais velha! Está na hora da escola! Crianças! Hoje um novo amiguinho está entrando em nossa escola! Digam olá para o Gerald! Olá, Gerald! Olá! Puxa! Você é muito alto! Então você deve ser muito velho! Não! O Gerald tem a mesma idade que vocês! Por que ele é tão alto, então? Eu sou alto porque eu sou uma girafa! Eu sou mais alta! Não é não! Eu sou sim! Devemos medir até o topo das orelhas! Oh! As orelhas contam! Gerald Girafa é o mais alto! Ah! Eu queria ser a mais alta, Gerald! Eu também! Eu também! Eu também! É hora do roteiro! Card, pique e esconde! Vamos sim! Um! Enquanto Peppa conta até 10, todos devem achar o esconderijo! 10, 7, 8, 9, 10! Prontos ou não, lá vou eu! Te achei, Gerald! Você não me achou! Nem é mim! Nem é mim! Nem é mim! Sempre me acham porque eu sou muito alto! Oh! E não é divertido ser muito alto! Eu tenho que me inclinar para falar com todo mundo! Eu tenho que me inclinar para falar com o George! Olá, George! O que você acha de ser baixinho? Pular para cima e para baixo em poças de lama! E o que nós precisamos para fazer uma poça de lama? Precisamos de terra e água! Terra e água! Misturem elas para fazermos a poça de lama! Peppa, pode por favor experimentar? Essa poça está muito seca! Vamos adicionar mais um pouco de água! Por favor, Peppa! Pule de novo! Essa poça está perfeita! Vamos em Lama Center! E fazer uma poça de lama é quase como fazer concreto! Concreto é o que nós usamos para fazer o novo parquinho! Ele começa molhado e macio como lama! Depois fixa e endurece para sempre! Vejam, agora ele está mole e pegajoso como creme! Deixe-me mostrar a vocês! Vejam, está muito mole! Mas quem pode me dizer o que vai acontecer a seguir? O concreto vai ficar duro! Exatamente! Vai ficar tão duro quanto o rocha! É, Papai Pig! Eu acho que você deveria sair daí antes que... Vou sair em um instante, Sr. Touro! Só estou conversando com as crianças! Tudo bem, mas é que... Vejam! O concreto ainda está mole! Ainda mole! E agora... Duro! Ah, tudo graças a um pouco de ciência simples! Agora, Sr. Touro, o que estava dizendo? Eu estava tentando dizer que você deveria sair antes que o concreto ficasse duro! Ah, Papai Pig está preso! Não se preocupe, Papai Pig! Eu resolvo isso num instante! Como? Eu vou escavar o parquinho! Papai Pig adora ser tirado do concreto! Todos adoram ser tirados do concreto! Mas como você consegue trabalhar no mar? Com esse super submarino! Uau! Você quer passear? Sim! Por favor! Tudo bem! Entrem! Entrem! São todas as cores do arco-íris! Isso é um coral! Ele é feito de muitas e muitas criaturinhas! E o coral se estende por quilômetros e quilômetros! Nós o chamamos de o Grande Coral de Recife! E o meu trabalho é manter todo esse coral seguro! Nós podemos levar algum coral para casa? Desculpa, Peppa! Nós podemos olhar, mas não podemos tocar! Se cada visitante levasse um pedaço de coral para casa... Logo o coral todo teria acabado! Nós, em hipótese alguma, devemos levar nada daqui! Ah! Olha! Peixinhos! São peixes palhaços! Peixes palhaços? Eles parecem bem divertidos! Olhem só! Uma grande estrela do mar azul! E tem uma vermelha pequenininha! E uma cheia de pontas verde! O que é isso? É uma tartaruga! Olá, senhora tartaruga! Como a senhora está hoje? Você viu como eu sou sortuda em trabalhar em um lugar tão incrível, Peppa! Olha! É uma ponte! Igual a do aquário de peixe! Você está certa, Peppa! É exatamente como a do aquário de peixe! Menos quanto ao baú do tesouro, é claro! O que você viu, George? Isso parece um baú! E ele está cheio de moedas de ouro! Uau! George encontrou um baú de tesouro! Viu só, papai? Aqui tudo é igual como no aquário de peixe! Como? Desse jeito? Cuidado! Eu consegui! O bumerangue voou todo o caminho de volta para Peppa! O que é isso? Isso é um bumerangue, papai! Ah, sim! Você tem que lançar forte e então ele volta para você! Permita-lhe mostrar, Sr. Pig! O senhor está pronto? Um, dois, três... Lançar! Lançar! Então, quando é que ele vai voltar? Procurem bem, crianças! O bumerangue tem que estar em algum lugar! Eu acho que a gente pode ter encontrado ele! Olá! Esse é o Sr. Wallaby! Ele é o vizinho próximo! Oi, Sr. Wallaby! Eu estava ensinando essas crianças como lançar um bumerangue! Eu sinto muito por sua janela! Não há com o que se preocupar, amigo! O que é uma janela quebrada entre dois amigos? Sr. Wallaby é um vizinho muito bom! Não deixe que isso aconteça de novo! Obrigado! Como eu estava dizendo, para lançar um bumerangue, você precisa lançar forte! O quê? Assim? Isso mesmo, papai! Está voltando! Aí vem ele! Aí vem ele! Pega, Sr. Pig! Ah, eu perdi! Ah, não! O bumerangue quebrou outra janela! Bom, eu acho que nós devemos ir, enquanto ainda tem alguma janela sobrando! Ei, não! Não podem ir até que eu tenha tentado! Deixe-me mostrar a vocês, amigos, como um bumerangue deve ser lançado! Obrigado, Sr. Wallaby! Não há de quê, amigos! É para isso que servem os vizinhos! Agora, o truque é... Você precisa lançar o bumerangue mais vertical! Bem assim! É um bom... É um bom... É um bom lançamento! Lá vem ele! Está bom! Está parecendo! Ah, não! Vou pegar ele! Minha nossa! O bumerangue quebrou outra janela! Esse é o teu caminho da Chapeuzinho Vermelho! Eu não ficaria surpreso se nós encontrássemos o Lobo Mau aqui! Olá, pessoal! É o Sr. Lobo! Olá, Sr. Lobo! Como vai? Muito bem! Obrigado! Apenas um pouco faminto! Estou tentando decidir onde ir para almoçar! Eu estou indo almoçar lá na casa da minha vovó! Ah, é mesmo, é? Sim! E fica longe? Longe, não! Este é o atalho para lá! Chegaremos em breve! Maravilha! Pois bem, até mais tarde! Adeus! Tchau, tchau! Isso foi igual a história da Chapeuzinho Vermelho! Encontrei o Sr. Lobo no meio da floresta, quando estava a caminho da casa da vovó! Para que lado agora, papai? Ah, eu não tenho certeza! Tem uma casinha bem ali! Vou pedir informação! Olá! Tem alguém em casa, por acaso? Quem será que mora aqui, no meio da floresta? Tem três cadeiras! E três tigelas de mingau! Olá, Beba! Estes são Belinda Urso e a mamãe e o papai Urso! Olá, pessoal! Olá, Sr. e Sra. Urso! Desculpe incomodá-los! A porta estava aberta, então nós entramos! Não tem problema nenhum! É um prazer ver vocês aqui! Vai ficar para almoçar, Peba? É mingau! Não está muito quente nem muito frio! Está perfeito! Na verdade, estamos a caminho da casa da vovó e do vovô Pig para almoçarmos! Pode nos informar a direção certa, por favor? Este caminho aqui levará vocês à casa da vovó Pig! Obrigada! Adeus! Tchau, tchau! Puxa! Isso foi igualzinho à história de caixinhos dourados e os três ursos! Sim! Com uma casinha e três cadeiras! E três tigelas de mingau! Nós estamos em um conto de fadas! Peba chegou com sua família na casa da vovó e do vovô Pig! Vovó Pig! Chegamos! Olá! É o Sr. Lobo! Sr. Lobo, por que está aqui? É que eu estou em busca de algo para comer! Sua avó preparou um delicioso almoço! Olá, lalalala! Olá, lalalala! É assim que os policiais dizem olá! E como podemos ajudá-los hoje? Dinossauro! É que ele, o George, perdeu o Sr. Dinossauro! Não se preocupe, George! Tenho certeza de que achará seu dinossauro! Tudo o que tem que fazer é ficar de olhos e ouvidos abertos! Ah, na verdade, esperávamos que uma boa pessoa pudesse ter achado o dinossauro de brinquedo do George e trazido para cá! Ah, entendo! Vamos ter que interrogar o George! É o nosso costume! Por favor, descreva o seu dinossauro em suas palavras! Não tenha pressa! Pode usar quantas quiser! Dinossauro! Dino-xauro! Excelente descrição! Hum, nós temos alguns dinossauros perdidos lá atrás! Sigam-me! Nossa! Quantas coisas tem aqui! A quantidade de coisas que as pessoas perdem é incrível! Guarda-chuvas! Tem bolsas! Tesouro pirata! Puxa! Sim, os piratas vivem esquecendo onde enterraram seus tesouros! As pessoas desenterram o tesouro! E quando não encontram o pirata, que é o verdadeiro dono dele... Elas trazem o tesouro para cá! O engraçado é que nenhum pirata sequer até hoje veio até a nossa delegacia de polícia buscar seu tesouro! Essa betoneira aqui foi encontrada em um trem! Algum passageiro deve ter esquecido! E essa banana foi encontrada em uma sapataria! Como ela foi parar lá, nunca saberemos! Sinto muito, meu rapaz! O que estávamos procurando mesmo? Dinossauro! Ah, sim! Aqui está! Uma caixa cheia de dinossauros de plástico! Esse aqui é seu estegossauro? Não! Que tal esse tricerapor? Não! Este prontossauro? Não! Hum, esses são todos os dinossauros de brinquedo que nós temos! Ah! Não se preocupe, George! Aposto que vai encontrar seu dinossauro! Tudo o que tem que fazer é ficar de olhos e ouvidos bem abertos! Ainda está triste porque você nunca ganhou uma estrela da escolinha, papai? Quer saber, Peppa? Quanto mais eu penso sobre isso, mais eu acho que deveria ter ganhado uma estrela da escolinha! Por quê? Porque eu adorava criar coisas! E eu estava sempre desenhando na aula! Qual foi o seu melhor desenho, papai? Me conta! Você gostaria de ver? Acho que eu ainda tenho em algum lugar! Eu tenho certeza que coloquei aqui no sótão! Aqui está a minha antiga pasta da escola! E aqui está o meu desenho! Puxa! É um dragão! É um ótimo desenho, papai! Sim, eu fiquei muito contente com ele! Mas você não ganhou uma estrela! Não! Puxa, que triste! Este é o dia seguinte! Peppa e George estão chegando à escolinha! Olha só! Olha só isso, Suzy! Não é justo, Peppa! Você é muito boa em desenhar! Esse não é meu desenho, Suzy! É o do meu papai! Ah! Não é tão bom para um adulto! Ele desenhou há muito tempo, quando ele era pequeno! Ah! Peppa! Você fez esse desenho maravilhoso? Não, Madame Gazela! Esse desenho aqui é do meu papai! Ah, sim! Eu me lembro que o seu pai gostava muito de desenhar! Mas nunca deu uma estrela da escolinha para ele! Eu devo ter dado uma a ele por isso! Não, não deu, não! Papai Pig, você merece uma estrela da escolinha! Eu nunca me senti tão orgulhoso! Papai Pig é uma estrela da escolinha! Viva Papai Pig! Vai e volta, vai e volta! Juntos estamos cantando! O senhor Batata chegou agitando! Peça não! A corda desamarrou! Ah! Meu balão! Tá tudo bem! Eu já peguei! Viva! Eu tô voando pra longe! Socorro! Temos que chamar o serviço de resgate! Alô, serviço de resgate da Dona Coelha? O senhor Batata está pendurado em um balão! Socorro! Socorro! Já estou indo para aí! Espere um pouco! Eu não posso sair para resgatar usando isso! Quem quer ser a rainha do desfile enquanto eu faço um resgate? Eu, eu, eu! Aqui está! Acho que devo ser a rainha porque eu sou muito boa em ser mandona! Posso ser mandona também! Eu que devo ser a rainha porque eu sou a melhor em dar tchauzinho! Por que vocês três não se revezam para ser a rainha? Está bem! Eu vou usar a coroa! Eu vou sentar no trono! E eu vou usar a capa! Socorro! Socorro! A Dona Coelha está indo resgatar o senhor Batata! Eu vou alcançá-lo aqui por baixo! Ai, cuidado! Oh, me desculpe, senhor Batata! Aguente vir-me! Eu vou por cima! Dona Coelha! Qual é o seu plano? Eu não tenho plano! Eu penso em alguma coisa ao longo do caminho! Piloto automático ativado! Tenha um bom dia! O piloto automático controla o helicóptero sozinho! Tchau! Adeus! Agora, como podemos fazer esse balão descer? Eu devo estourá-lo? Ah, não! Não estoure o balão! Oh, está bem! Então vou desatar o nó! A Dona Coelha está querendo deixar o açaí do balão! Espera! Espera! Não! E a Dona Coelha resgatou o senhor Batata! Muito obrigado! Viva! Olá! É o irmão do senhor Touro! Olá! Desculpe pelo barulho, mas estamos construindo uma estrada e precisamos derrubar essa casa aqui! O lar para bichinhos doentes da Doutora Hamster está no caminho da nova estrada! Olá, pessoal! O senhor Coelho é o inspetor da construção da estrada! Hum, as coisas parecem meio devagar, senhor Touro! Por que vocês pararam de trabalhar? Esta casa está no caminho! Eu disse para eles construírem um túnel! Sim, um túnel resolve! Hum, sim, mas isso será muito difícil de fazer! Suas máquinas não são fortes o bastante para fazer um túnel? O quê? Nossas máquinas são as máquinas mais fortes do mundo! Podemos construir um túnel! Eu vou escavar deste lado! Eu vou escavar do outro lado! E nos encontraremos no meio! Viva! O senhor Touro e seu irmão vão escavar um túnel no colino! O túnel já foi escavado! E a nova estrada está terminada! Viva! Meus parabéns, senhor Touro! Fez um ótimo trabalho! Sim, agora todas as pessoas ocupadas podem chegar ao seu destino bem mais rápido! A nova estrada é tão bonita e reta que muitos e muitos carros vieram usá-la! Eles não estão indo tão rápido assim! Hum, tem mais carros usando esta estrada do que nós havíamos planejado! Vamos precisar de uma estrada maior! Então, o que irão fazer agora? Nós só podemos fazer uma coisa, Peppa! Vamos escavar a estrada! Peppa e George amam quando o senhor Touro e o irmão dele escavam a estrada! Todo mundo ama quando o senhor Touro e o irmão dele escavam a estrada! Não posso esperar para brincar no quarto novo da Suzy! Ah, Peppa! A Suzy vai se mudar para o outro lado do mundo! Você não vai poder brincar com ela todo dia! Mas eu vou te ver todo dia na escola, não é mesmo, Suzy? Sim! Vou continuar indo para a escola, não é, mamãe? Você vai para uma escola nova, Suzy! Vou te ver de novo algum dia! Tenho certeza de que verá a Suzy de novo, Peppa! Claro! Ah, vejam a hora! Temos que ir! Mas, mamãe, nós temos que brincar mais! Vocês poderão brincar mais amanhã! Agora, temos que ir fazer as malas! Ah, tchau, Peppa! Até mais, Suzy! Você está bem, Peppa? Estou triste! É um pouco chocante saber que a Suzy vai se mudar, não é? Sim! Por que você não faz para a Suzy um lindo cartão de despedida? Está bem! Estou desenhando eu... E a Suzy... E flores! Mas que lindo cartão, Peppa! Você quer falar com a Suzy pelo telefone? Sim, por favor, mamãe! Alô? Alô, Suzy! Eu estou um pouco triste! Eu também! Você ainda quer vir brincar aqui amanhã? Sim, por favor! Então tá! Até amanhã! É de manhã! E Suzy ovelha chegou para brincar com Peppa! Vou chegar primeiro na colina! Vou sentir muita saudade de você, Suzy! E eu de você, Peppa! Vou sentir saudade até de você sendo mandona comigo! Como assim? Você que é mandona! Não, eu não sou nada! Você é assim! Nós duas somos um pouco mandonas! Bem-vindos ao mini-mundo, onde todas as coisas são bem pequenas! E educativas também! Fiquem admirados com os lugares mais famosos do mundo! Puxa! Essas são réplicas exatas de construções famosas! Só que um pouco menores! Este é o Big Ben! E ao lado dele, a Torre Eiffel! Exatamente como no mundo real! E as pirâmides! E o Sydney Opera House! A Estátua da Liberdade! E o Kremlin! Mas essas construções famosas não ficam todas na mesma rua na vida real! Oh, não! Olha! Vivendo e aprendendo, não é? Uh! Vejam aquilo! Esta é a terra da água! Puxa! Tem barcos bem pequenininhos! E aqui tem uma mini-dona coelha! Barcos! Barcos! Vejam seus barcos aqui! Sim, esse é um dos meus vários trabalhos! Isso aqui é igualzinho a uma ilha pirata! E tem até alguns piratas! O que foi isso? Dinossauro! Esta é a terra dos dinossauros! Uau! O mundo era desse jeito muito tempo atrás! Antes das casas, carros e tudo que existe! Este é o Tiranossauro Rex! E logo ali está vindo o Triceraptor! Um deles é equívoro e o outro é carnívoro! Ah, vejam só! Eles estão brincando juntos! É assim que deviam fazer! Incrível! É exatamente desse jeito que devia ter sido muitos milhões de anos atrás! Tirando esse trem aí! Todos a bordo! Olha você de novo, Dona Coelha! Pilotando o trem! Velocidade máxima! Feliz aniversário, Capitão Cão! Muito obrigado a todos vocês! Papai, você parece triste! Ah, não é nada, meu filho! É que ver esse barquinho aqui me fez lembrar da saudade que eu sinto do mar! O Capitão Cão adora o mar! Por que não abre seu presente de aniversário? É um passeio de barco! Um passeio de barco? Era isso mesmo que eu queria! Vamos lá! Não existe nada melhor do que verejar em um barco! Você pode ir para onde quiser em um barco à vela! Podemos ir para os trópicos ou para uma aventura no Ártico! Talvez até vejamos uma baleia! É um passeio só de um dia, querido! Este é o canal! Mas onde está o barco à vela? Nós vamos neste barco de canal! Entendi! Usaremos o barco de canal para chegar até o barco à vela! Não, querido! Nós vamos neste barco pelo seu aniversário! E passaremos por todo o canal! Mas em um canal, só podemos ir nesta direção e naquela! Vai ser divertido! Vamos lá! Isso é um barco, pai! É, Danny! Tem razão! Um barco sobre a água! Todos a bordo! Ah, eu é que queria dizer isso! Ah, me desculpe! Diga, então! Todos a bordo! Estar vela! Ué, onde estão as velas? Barcos de canal não têm velas! É só apertar este botão para fazer o barco andar! Ah, obrigado, mamãe cão! Ih, lá, vamos lá! A senhora pata está indo mais rápido do que o nosso barco! Quero apostar corrida, não é, senhora pata? Seguindo a todo vapor! Ué, essa coisa não vai mais rápido? Não, essa é a velocidade máxima! George achou uma bola! Ah, cuidado, George! Esta é minha estufa! Ela é toda feita de vidro, que quebra facilmente! Vamos jogar essa bola onde não haja perigo! Quem está jogando bolas em minha estufa? Pessoas que moram em casas feitas de vidro não deviam jogar bola! Você jogou primeiro e quase destruiu minha estufa! Chama isso de estufa? Isso é um amontoado de janelas velhas! Serve muito bem para cultivar tomates! É de admirar que consiga cultivar qualquer coisa nessa lixeira! Eu cultivo mais do que você e sua caixa de vidro chamativa! O vovô cão e o vovô Pig são os melhores amigos! Vovô Pig, por que essa estufa é feita de vidro se o vidro quebra facilmente? Porque eu cultivo plantas nela! Eu vou mostrar a vocês! Essas plantas gostam da luz do sol e o vidro deixa a luz entrar! Uh! Essa planta tem um cheiro ótimo! Ah, isso é apenas um manjericão! A vovô Pig joga as sementes em um vaso e elas logo crescem! Oh! Vou mostrar uma coisa que requer muita habilidade para cultivar! São os meus tomates! Esses tomates são muito pequenos, vovô! Coma um e me diga o que é que você acha do sabor! Isso tem sabor de... nadinha! Bom, é que eles ainda não estão maduros! Olá, meus pequeninos! Olá, vovô Pig! Pode me dar alguns tomates, por favor, vovô Pig? Ah, não! Infelizmente, os tomates ainda não estão bons! Talvez em umas semanas! Mas eu quero fazer salada de tomate para o almoço! O vovô Cão está cultivando tomates! Sim! Talvez o vovô Cão nos empreste alguns! Não! Eu não acho que você vai querer os tomates velhos e sem graça do vovô Cão! Maria tinha um carneirinho! Ah, sim! Maria tinha um carneirinho! Carneirinho, carneirinho! Maria tinha um carneirinho! Branco como a neve! Onde a Maria vai? Maria vai! Maria vai! Onde a Maria vai, o carneirinho vai também! Eu gosto dessa cantiga porque tem um carneiro nela! Foi maravilhoso, Peppa! Obrigada! Quem tem mais uma cantiga de roda preferida? Eu gosto de A Pastorinha! E você sabe cantar A Pastorinha? Sei! E se canta assim! A pastora perdeu suas ovelhinhas E não consegue achá-las Eu não gosto dessa cantiga! É sobre ovelhas que se perdem! É triste! Puxa vida! Sim! Alguém conhece uma cantiga de roda que não seja sobre ovelhas? Eu! Eu! Sim, Pedro! Mé, mé! Ovelha negra! Ah! Desculpe! Eu sei uma sobre um gato! Ah! Maravilha, Candy! Pode cantar para nós? Ei, titu, titu, um gato e um violino A vaca saltou sobre a lua O cãozinho riu muito ao ver tal coisa E os taleres fugiram da espuma Pratos fugindo com colheres e vaca saltando sobre luas Que maluquice! Quem é o próximo? Eu conheço uma cantiga sobre um rato Muito bem, Fred! É de Hickory Dickory Duck No relógio o ratinho subiu Uma hora bateu E ele desceu Hickory Dickory Duck Essa cantiga faz muito mais sentido Ratos gostam de subir em coisas Madame Gazela, eu conheço uma cantiga que fala sobre números Excelente, Wendy! Por favor, cante para a turma Um, dois, três, quatro, cinco Peguei um peixinho bem bonitinho Seis, sete, oito, nove, dez Devolvi ao rio outra vez Por que você devolveu? Porque o peixinho me mordeu Qual dedo você machucou? Esse dedo que vermelho ficou Dona Coelha Por favor, venha resgatar a gente É muito importante Venha depressa Estou indo para aí Todas as crianças levaram suas lanternas de abóbora para a escola Bem-vindos ao nosso concurso de abóboras Se todos estiverem aqui, nós podemos começar A Peppa não está aqui Uh, onde ela está? O helicóptero de resgate da Dona Coelha chegou até a estufa do vovô E então, quem precisa de resgate? Minha abóbora! Temos que levá-la para a escola Há tempo de chegar para o concurso de abóboras Está bem Subam a bordo Próxima parada à escola Acho que teremos que começar sem a Peppa Ah, não será divertido sem a Peppa O prêmio de melhor abóbora plantada e colhida vai para... Suzy Ovelha Sou eu! Eu que divirto! O prêmio de melhor abóbora comprada no supermercado vai para... Pedro Punei Sou eu! Nei E o prêmio de melhor abóbora de plástico vai para... Que barulho é esse? Vejam! O que é aquilo? Tem uma luz no céu Eu acho que é uma abóbora voadora E é a abóbora da Peppa Puxa! Olá! Desculpem o atraso Olá, Peppa Eu consegui chegar a tempo do concurso de abóboras? Sim, é claro! O prêmio de melhor abóbora voadora vai para... Peppa Pig Viva! Este é o melhor Halloween de todos! Peppa adora Halloween Todo mundo adora Marchando e tocando seus instrumentos É isso aí! Maravilhosa marcha, crianças! Não foi divertido? Sim, mas eu quero é ela! A próxima parte da música é um pouquinho diferente Mas lembrem-se, eu quero que escutem cuidadosamente e pensem em como ela faz se sentirem Essa música é sobre o espaço! É uma festa de aniversário alienígena O que há de errado com esse aparelho? Robôs do futuro! Olá! Entrou um alien! Bú, bú, bú Essa é a melhor música até agora! Não, não! Eu acho que o aparelho está quebrado! Pronto! Agora, digam-me, como essa música faz vocês se sentirem? Me faz sentir um pouco entediada Me faz sentir cansada Um aparelho de música ficou ruim de novo? Não! Essa é a música Ela me lembra um adorável jardim em um dia quente de verão Um rapaz, um coração partido Por favor, nós podemos ouvir a música do espaço de novo? Aquilo não era música, o aparelho estava ruim Você não gosta dessa música? Não! Madame Gazela, pode fazer o aparelho ficar ruim de novo? Não! Acho que não podemos gostar sempre das mesmas coisas na vida Eu gostei da música do espaço! Eu também! Eu também! Tudo bem! Em que essa música faz vocês pensarem? Já sei, já sei! Essa música me faz pensar em pular pra cima e para baixo em poças de lama Por aqui! Vem comigo, pessoal! Estamos pulando nessas poças Splash, 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 splash Olha o que eu tenho! Ótimo! Seu castelo está quase pronto! Viva! Não está quase pronto! Nós temos que colar coisas nele Pintar, colocar glitter Glitter? Alô? Alô? Eu posso falar com a Peppa, por favor? Peppa, é a Suzy pra você Olá, Suzy! Como está ficando o seu projeto escolar? Eu estou indo muito bem Mas pontudo, mamãe! E precisa ser mais alto! E como está indo o seu castelo? É um trabalho muito difícil Mas pelo menos minha mãe e o pai estão ajudando um pouquinho Ah, o que você acha dessa torre, Peppa? Muito boa! Mas ainda parece um pedaço de papelão Hum, talvez eu possa pintá-la, Peppa Eu preciso continuar com o meu trabalho agora, Suzy Te vejo amanhã Tchau, tchau, Peppa O que você acha, hein? Uau! Está parecendo o mesmo castelo Conseguimos acabar Hum, só precisa de mais uma coisinha Glitter! Oh, ah, como glitter O castelo deixaria de parecer de verdade E além disso, nós... Ah, ficamos completamente sem glitter Peppa e seus amigos levaram seus castelos para a escolinha Nossa, um palácio de fada! Deve ter sido difícil para fazer, Suzy Não, não foi fácil O meu castelo é feito de caixa de papelão e glitter É realmente um castelo muito elegante Obrigada, madame Gazela Pedro, você não fez um castelo? Eu fiz Mas ele é muito grande para trazer para a escola Ah, nós construímos ele de blocos de pedra Não é maravilhoso o que as crianças podem fazer usando a imaginação? E o meu castelo é realmente grande o bastante para eu morar Peppa adora projetos escolares Todos adoram projetos escolares Eles estão a caminho Câmbio! Eu os vejo vindo Câmbio! Freada muito boa, pessoal! Você está preparado para a madame Gazela? Câmbio! Mande a descer! Câmbio! Eu não acho que eu precise fazer isso Eu sou uma professora, então eu deveria... Ouvidos e olhos abertos! Ouvidos e olhos abertos, sim! Isso é divertido! Toque seu sino! Tocar o sino! Freio! Oh, sim! Freio! Freio! Muito bem! Assim é como conduzem suas bicicletas com segurança! Crianças, agradeçam aos policiais por se ausentarem de seus importantes trabalhos para falarem com a gente hoje Obrigada! Obrigada! Não há de quê! Sabia que quando eu crescer quero ser um policial? E que parte de ser um policial você gosta mais? Eu gosto de soprar o apito! Muito bom! Mas é claro que tem mais em ser um policial do que soprar um apito, não é? Ah, sim! Nós sempre estamos muito ocupados! Nós fazemos muitas coisas importantes, como... É... A polícia resolve mistérios e dirige carros com luzes piscando! Wim, 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 wim! Na mosca, Freddy! Certo! Nós temos mesmo que ir! E lembrem-se! Sempre mantenham seus ouvidos e olhos abertos! Quem colocou essa árvore aqui? Sim! Não é um lugar seguro para colocar uma árvore! Eu vou tomar nota! Árvore perigosa em estrada pública! Viram, crianças? O trabalho de um oficial de polícia não acaba nunca! Tchau, pessoal! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Peppa adora a polícia! Todos adoram a polícia! Quando fazemos um piquenique, a Senhora Pata sempre aparece! Ah, não há chance da Senhora Pata aparecer no meio do deserto! Esse animal é um ornitorrinco! A Senhora Ornitorrinco sempre aparece quando nós temos um piquenique! Comida pronta! Espiga de milho para todo mundo! Viva! A Peppa gosta de espiga de milho! Todos gostam de espiga de milho! Acho que está na hora de um jogo! Com certeza! Eu trouxe um taco de críquete! Ah, se joga críquete na Austrália? Se nós jogamos críquete, nós nascemos brincando de críquete! Críquete! Como vocês brincam disso? Você acerta a bola com o taco! Ah! Se a gente pegar, você está fora! Pronto, papai? Você está fora, pai! Ah, é sua vez, Peppa! Boa tacada, Peppa! Minha nossa! A bola caiu bem na árvore! Só tem uma árvore por perto! E a nossa bola fica presa logo nela! Se eu te levantar, Peppa, será que consegue ver a bola? Um ursinho de pelúcia está segurando ela! Não é um urso de pelúcia, Peppa! Ele é um coala! Obrigada, amigo! Esse é o animal mais fofo que eu já vi em toda a minha vida! Mas a senhora também é fofa, senhora Ornitorrinco! Você é assim! Tudo bem, pessoal! É hora de ir pra casa! Você vai ficar na minha casa hoje, Peppa! Eu adorei o nosso piquenique no interior! Será que podemos fazer de novo amanhã? Tem um monte de coisas legais pra gente fazer enquanto estiver aqui! Que ótimo! Boa noite! Boa noite! Peppa e George estão dormindo depois de seu primeiro dia de feriado com a Kylie Canguru! George quer ir surfar! Desculpe, George! Você é muito pequenininho para surfar! As ondas estão ficando grandes demais pra Peppa e Kylie! Não é hora de ir pra casa? Está brincando! Essas ondas são perfeitas para os adultos surfarem! Beleza! Isso é próprio do surf! Essas ondas estão incríveis! Caio, onde está seu irmãozinho? Ele está lá com a mamãe! Se divertindo, Joey! Agora é a vez de vocês surfarem, meninos! Obrigada, mas estou bem feliz em assistir! Por que não vai, Sr. Pig? Por que não? Isso parece divertido! Ai, as ondas acabaram! Que pena, Sr. Pig! Parece que o senhor perdeu a chance de surfar hoje! Ah, é uma pena! Mas é ideal para o pequeno George ficar remando! Eu vou com você, George! Nada de surf, George! Mas ao invés disso, você pode sentar em mim! George gosta de sentar em cima do Papai Pig! Olha só aquela onda vindo ali, ó! Nossa, e ela é gigantesca! Papai, tem uma grande onda vindo! O que é? A onda! Eu acho que eles querem um olá, George! Olá! Olá! George está usando o Papai Pig como prancha de surf! Nossa, o George tem um ótimo equilíbrio! Viva! Você é um surfista nato, George! Talvez você possa me ensinar alguns truques! Meu irmão é o melhor! Qual é o problema, George? Quer que eu te ensine a andar de patinete? Está bem! Segura firme aqui no guidão, desse jeito! Com as duas mãos! Agora, sobe no patinete! Não, George! Sobe no patinete com um pé só! Isso! Agora você empurra com um outro pé! Desse jeito! Ei! George! Você está conseguindo! George aprendeu a andar de patinete! Pipi! Peppa! George! George! Chega de andar de patinete por hoje! É hora de vocês irem para a escola! Mas nós começamos agora a andar de patinete! Nós podemos ir de patinete para a escola hoje, papai? Boa ideia! É sempre bom fazer exercícios! Viva! Preparar! Preparar! Apontar! Já! Esperem por mim! Até mais tarde, mamãe Pig! Tchau! Até mais tarde! Peppa e George estão indo de patinete para a escola! Rum! 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 Mais devagar! Vamos lá, papai! Papai não consegue acompanhar! Esperem por mim! Peppa e George chegaram à escola! Tchauzinho, papai! Tchau, tchau! Tchau! Agora eu vou ter que voltar andando para casa! O que eu preciso é de algumas rodas! Espera aí! Eu tenho rodas! É! Isso é divertido! Papai Pig gostou de andar de patinete! Papai Pig, está andando no patinete da Peppa? Sim! Andar de patinete é muito divertido! Acho que não é esse grande botão vermelho, George! Seria muito evidente! Isso! Tentamos simplificar as coisas! Que divertido! Esta passagem trouxe a gente para a sala de jantar! Uau! Este deve ser o banquete medieval! Sim! Ele parece muito saboroso! É tudo feito de plástico! Sim! É para mostrar como seria um banquete medieval de verdade! Uau! Mas é claro, como parte da visita, vocês terão direito ao seu próprio banquete medieval de verdade! Fantástico! Aqui está o banquete na caixa! Sanduíce de queijo medieval, picles do bobo da corte e gelatina do rei! É um pequeno piquenique numa caixa! Sim! Este não é exatamente o banquete medieval que eu estava esperando! E agora é hora de conhecer o dragão! George, não vai ser um dragão de verdade! São dragões de faz de conta! Sim! Não fique triste se for só a Dona Coelha segurando o pequeno fantoche! Uau! A Dona do Ilha está pilotando o enorme robô-dragão! Vocês querem ver o dragão soltar fogo? Sim! Por favor! Esperem que agora vou estacioná-lo! Ah! Ele está indo para o nosso carro! Por isso, também, é por risco do dono do carro! E esse é o fim da visita! Espero que tenham se divertido! Acho que hoje foi o melhor dia de toda a vida do George! George ama castelos! Todo mundo ama castelos!